Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim, Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Celta com o pedal de freio descendo, com o carro em movimento, pedal de freio mole, todas as vezes que pisa no freio você sente que o pedal vai descendo, 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 ao ponto até de você achar que o carro não vai parar, não vai frear que pode ser isso e como solucionar o problema, lembrando que essa dica vai servir para toda a linha Chevrolet sem exceção tá certo pessoal? Seja com freio ABS, seja com freio comum, o freio mecânico, o freio convencional ou seja, Celta, como é o nosso caso aqui, Classic, Corsa, Montana, Agile, Cobalt, Prisma, Onix, gente, Cruze, gente todos eles sem exceção, e tudo que eu falar aqui também, você pode sim aplicar para todos os outros veículos e todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, seja gasolina ou seja flex, beleza? o nosso carro aqui, que a gente está com ele para fazer esse vídeo, é um Celta, ano 2012, não está com esse problema nós vamos usar como exemplo para falar aí sobre esse sintoma, sobre as causas desse sintoma aí tá certo pessoal? A gente está fazendo nesse carro aqui uma série de vídeos, alguns vídeos falando apenas sobre a questão de freio, freio de mão, que é o freio de estacionamento e o freio de serviço, que é o freio do pedal tá bom? Todos esses vídeos a gente vai deixar aí nas miniaturas, quando esse vídeo estiver encerrando vai abrir as miniaturas e também nos cards, tá bom? Nós vamos deixar essa série de vídeos aí para você ficar por dentro aí de tudo que pode ocorrer com o sistema de freio do seu veículo ou do veículo aí do seu cliente, tá bom pessoal? Gente, pedal de freio mole, tá? Vamos aqui para frente que como de costume, eu vou falar para vocês tudo que pode fazer sintoma, né? Que provoca sintomas para que vocês fiquem por dentro de tudo, tá certo? Então gente, é o seguinte existe algumas coisas, né? Que fazem sintoma, vamos lá. A primeira coisa dela que pode ocorrer vazamento de fluido de freio, vazamento de óleo de freio, tá? Esse reservatóriozinho aqui, tá bom pessoal? Ele tem óleo aí dentro, ele tem um fluido aí dentro e se esse fluido de freio vazar, o carro vai descendo o pedal de freio, vai descendo, descendo, descendo e pode até faltar freio de vez, tá certo? Então como é que eu sei que o óleo de freio está baixo? Ele tem aqui ó gente, ó, ele tem aqui ó, max de máximo e embaixo tem de mínimo, certo? Ali embaixo, ali. Então você tem que verificar aqui, certo? Geralmente se você colocar uma lanterninha aqui por trás, aí você consegue ver bem direitinho aqui, se está no mínimo, se está no máximo, se está abaixo do mínimo, enfim, se tem óleo ou não tem, tá bom? Então, primeira coisa que você deve verificar, se o carro aí está com algum problema no freio, você perceber que o pedal está esquisito, o pedal está descendo, está meio mole, ali está estranho, primeira coisa que você deve fazer, primeira de todas, verificar o nível do fluido de freio. Não dá para ver, está muito sujo, você vai e abre isso aqui, abre a tampinha aqui e verifica se tem óleo, tá bom? Esse aqui tem ó, está bem em cima aqui na boca ali, tá? Tem óleo de freio, tá certo? Então vazamento de fluido de freio faz esse sintoma, tá bom gente? É comum, tá? É comum, é natural e tem que acontecer, desse óleo baixar um pouquinho, com os desgastes das pastilhas de freio. À medida que as pastilhas de freio vai desgastando, vai afinando, o óleo vai descendo mais para poder preencher o espaço ali na pinça de freio, naquele pistãozinho, naquele êmbolo que empurra, que pressiona as pastilhas de freio para abraçar os discos de freio. Então, o espaço que aquele êmbolo, quando ele vai saindo, ele vai deixando um espaço atrás dele ali, né? No cavalete ali, esse espaço tem que ser preenchido por fluido. Então, o fluido desce para preencher ali e, portanto, ele baixa um pouquinho. É comum, só que ele nunca, jamais, hipótese alguma, ele vai descer para o mínimo, para menos do que o mínimo, para preencher lá esse espaço da pinça de freio, tá bom pessoal? Ele não vai fazer isso. Se você perceber que o óleo está muito mais baixo, o fluido está muito mais baixo do que o mínimo, não é por conta do desgaste das pastilhas de freio. Muito provavelmente, ele vai ter vazamento por outros pontos, tá bom? Quais são os pontos aí de vazamento, de fluido, de freio, que podem ocorrer, não só no Celta, mas em todos os outros veículos que eu já citei, né? De todas as marcas e modelos, qualquer motorização e todos os outros veículos da Chevrolet. Tá? Pelos canos de freio aqui, esses caninhos aqui, ó, metálicos, que vai um para cada roda, são quatro canos, ele vai para as quatro rodas, um para cada roda, tá certo? Se o carro tiver freio ABS, esses canos ele vai para o módulo do ABS, e do módulo do ABS já sai quatro canos, um para cada roda, tá bom? Geralmente o módulo do ABS do Celta fica aqui na frente, do Classic também, montanha, na ágil, fica tudo aqui na frente, tá bom? Se for o Unix Celta, se não estou enganado, ele fica nesse outro lado aqui por trás, aqui quase por trás do motor, se não estiver enganado, tá? Mas o fato é que, nos carros com freio ABS, os canos saem do cilindro mestre, vai para o módulo do ABS, do módulo do ABS vai para as rodas, tá bom? Então, todo esse percurso aí que essa tubulação, que esses canos de metal faz, ele deve ser verificado, inspecionado, e essa inspeção é uma inspeção visual, tá? Você vai visualizar se tem óleo, se está manchado de óleo, se está sujo, alguém vai pisar no freio, quando pisa no freio, vê se vai xeringar, porque às vezes quando ele está rachado ou furado bem pouquinho, ele xeringa, tá? Eu já peguei caso desse cano de freio estar com furinho, e aí ele raspando em algum ponto da carroceria, quando pisar no freio, ele xeringava óleo, tá bom? Então, ele deve ser inspecionado toda a tubulação para verificar se não tem vazamento, beleza? Outros pontos de vazamento de óleo, de freio, é pelo próprio cilindro mestre, tá? Essa peça aqui de baixo, ó, que é uma espécie de bomba, né? Ela bombeia óleo com pressão aí para as rodas, tá bom? Com o auxílio ali do hidrováculo, tá? O hidrováculo vai ter uma força aí também que vai exercer sobre essa haste aí dessa bomba, desse cilindro mestre, tá? E também, a força do hidrováculo é somada à força do pé, né? Da pisada ali no pedal, quando o condutor ali pisa no pedal do freio, vai fazer uma força ali, uma pressão sobre a haste, tá? Junto com a pressão do hidrováculo, deixando o freio maneirinho e empurrando o óleo com pressão aí pela tubulação, pelos canos de freio, como eu já falei, para ir para as rodas, tá bom? Então, o fato é que ele vaza pelos canos, ou pode vazar pelo cilindro mestre. O vazamento do cilindro mestre, tá? Ele pode acontecer dentro, ele só acontece dentro. Ele estoura o reparo aqui por trás dele, dentro. E ele começa a encher o hidrováculo. O hidrováculo serve o freio, né? Que é conhecido como hidrováculo também, que é essa peça preta, essa bola preta aqui. Ele vai enchendo de óleo, vai ficando cheio de óleo ali, que é o óleo que vai vazando aqui pelo cilindro mestre, por trás pela haste. Ele vaza pelos reparos e vai enchendo ali o hidrováculo, né? O servo freio. E aí o carro vai ficando sem freio, vai ficando com o pedal mole, vai descendo, vai ficando perdendo a eficácia na frenagem, tá bom? Outro ponto aí de vazamento, não só os canos de ferro, mas também essas conexõezinhas, tá, pessoal? Perceba que a gente tem uma porquinha que ela é rosqueada, né? No cilindro mestre. Ela é rosqueada também nas mangueiras de freio, né? Uma parte é rosqueada na mangueira de freio. A mangueira de freio é rosqueada lá no cavalete, né? No suporte ali da pinça de freio. Também, né? Ela é rosqueada, ela tem essa conexão. Então tem vários pontos que tem essas conexões, que essas conexões ela pode quebrar dentro. A boquilha dela, né? Ou o bocal dela que faz a vedação, pode quebrar, pode desgastar. E ficar vazando óleo também, fluido de freio, tá bom? Então deve ser o que? Inspecionado e a inspeção é visual, tá certo? E geralmente a forma de visualizar isso é alguém pisando no freio, colocando pressa no freio e você observando por onde vai pingar, molhar, xeringar, tá certo? É a forma de verificar isso aí, tá bom? Outro ponto aí de vazamento de fluido e freio, deixa eu ir aqui pra roda, é aqui, pessoal, ó. Ali dentro tem a mangueira de freio, aquilo ali é a mangueira de freio, né? Mas aqui dentro tem a pinça de freio, como eu já falei, aquele pistão, tá? E esses pistões tem um reparo de borracha, um anel de vedação. Ele fica aqui por trás, tá? Essa parte da frente aqui, ela pega a pastilha, mas lá por trás tem a pinça, que é o êmbolo, é como se fosse um pistão que empurra a pastilha de freio contra o disco de freio, a pastilha de freio abraçar o disco, né? Fazendo a frenagem. O fato é que esse reparo de borracha, com o tempo ele se desgasta, tá certo? E ele começa a vazar o fluido de freio também, aqui na frente, tá bom? Na pinça de freio, tá certo? Quando o vazamento é na pinça de freio, geralmente, as rodas do carro aqui pela parte de dentro, né? Não por fora aqui, externamente, né? Mas, internamente, pela parte de trás. Se você deitar, abaixar ali na frente do carro e observar, você vai ver que o pneu vai estar todo molhado de óleo, tá certo? Vai estar todo melado ali de óleo, geralmente um óleo misturado com poeira, com barro, com lama, tá certo? Então, pessoal, ele molha, tá certo? Ele molha. O sintoma é esse. Pra saber se a pinça tá vazando ou não, se abaixou o pneu, tiver molhado, melado de óleo misturado com barro, com terra, com areia, aquela coisa suja ali, e, gente, é a pinça de freio vazando, se for na frente, tá bom? O que pode ocorrer também, como eu já falei, é a mangueira de freio que tá lá dentro, ali, a mangueirinha de freio ali, ó. Na ponta do meio do dali, aqui é uma mangueirinha de freio, ela é de borracha mesmo, borracha alonada, é uma borracha muito reforçada, é uma mangueira muito reforçada pra aguentar a pressão de óleo. O fato é que, com o tempo, ela pode rachar, pode estourar, tá certo? E o carro vazar óleo e o pedal ficar descendo, tá bom? Outro ponto de vazamento de óleo, é lá atrás, deixa eu ir aqui atrás pra mostrar pra vocês, é dentro do tambor aqui, ó, dentro do tambor de freio, tem uma peça, aqui também tem, tem mangueira de freio na parte de trás, tá certo? Tem uma mangueira de freio ali. E a mangueira de freio, igualzinha da frente, né, o modelo e tal, ela pode rachar, estourar e vazar. Mas, aqui dentro desse tambor de freio, tem uma pecinha chamada cilindro de roda, é o nome técnico, e o nome popular é mais conhecido em várias regiões como burrinho de freio, tá? Então, esse burrinho de freio, esse cilindro de roda, ele tem um reparo também semelhante ao a pinça de freio lá na frente, que quando desgasta o tempo de uso, ele estoura e fica vazando o óleo aqui, na roda. Como é que você vê? A roda também vai molhar de óleo pela parte de dentro, você se abaixar, daí tá embaixo do carro, você vai ver tudo molhado de óleo, às vezes já tá tudo impregnado, já com lama, com poeira misturado com óleo ali, tudo sujo, tá bom? Você vai ver o nível do óleo lá abaixando, e vai ver a roda traseira por dentro, uma melada de óleo. De todos esses pontos aí que eu falei, pessoal, até agora, de vazamento de óleo, esse burrinho de freio, esse cilindro de roda, ele é o campeão. É o que mais faz o azar óleo em carro, chama-se cilindro de roda, chama-se burrinho de freio. Ele estoura demais, 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 e fica vazando o óleo, tá certo? Uma sacada, quando você, se você que é profissional, for fazer troca de lona de freio, verifique o burrinho de freio, porque às vezes ele tem uma borrachinha, um porta-poeira, um guarda-pó, que o óleo vaza e fica dentro daquele porta-poeira, fica acumulando, enchendo aquele guarda-poeira, aquele guarda-pó, aquele porta-poeira. Você vê por fora todo o sequinho e pensa que o cilindro de roda tá bom. Se você apertar o dedo assim na borrachinha, ele vai xeringar óleo, vai vazar óleo, tá certo? Às vezes você tem que até desembeisar aquela borrachinha pra você olhar, verificar por dentro, espressionar por dentro. Se ele tiver ali, não pode melar nada de óleo. Se você melar qualquer coisinha de óleo ali, o burrinho de freio já não presta, ele já começou a vazar e a tendência é ele aumentar, ele estourar e vazar de vez aí o óleo de freio, tá bom, pessoal? Então, de todos esses componentes que eu falei, o burrinho de freio, que vai ter nas duas rodas traseiras, ele é o campeão, tá bom? Nos carros com freio a disco na traseira, ao invés de ser esse tambor aqui, é freio a disco, semelhante ao que tá lá na frente. Do jeitinho que é lá na frente, vai ser aqui atrás também, vai ter um disco de freio com pastilha de freio, com pinça de freio, tá bom? Então, segue, segue a mesma regra lá da frente, que eu falei que a pinça de freio tem uns reparos, que estoura com o tempo, vaza óleo e tal. Então, a mesma coisa que eu falei lá na frente, aplica pra trás também, nos casos dos carros com freio a disco na traseira. Se for a tambor, tá certo? Vai ter o burrinho de freio, o cilindro de roda, que é o campeão aí dos itens, dos componentes que faz o azar óleo aí no sistema de freio de qualquer veículo, de qualquer marca, de qualquer modelo, tá bom? Caminhando aqui pra frente outra vez, a gente vai comentar aqui mais sobre outro componente, tá bom? Outra coisa aí que faz aí o pedal de freio descer, ficar mole, tá bom? é a qualidade do fluido de freio. Isso mesmo, pessoal, pouquíssimas pessoas sabem disso. Mas o fluido de freio, tá, ele tem uma propriedade, tá, ele tem a capacidade de absorver umidade, de reter umidade. Ou seja, o fluido de freio, ele literalmente, ele se transforma em água, literalmente, tá? Se você passar aí muitos anos rodando com o fluido de freio no seu carro, tá, eu falo, eu uso essa expressão de muitos anos, porque tem pessoas que nem sabem que o óleo de freio tem que trocar. Até hoje, pra você ter uma ideia, tem pessoas, tem proprietário de carro, né, eu até fico surpreso, que me dizem assim, rapaz, eu não sabia que esse óleo tem que trocar, né, então até hoje, tem pessoas que compram o carro zero, usam há 10 anos e nunca trocou o óleo de freio. Quando a gente vai ver, o óleo de freio não é mais óleo e água. A gente pode derramar na mão assim e fazer assim, esfregar, que é água. Literalmente é água, não tem óleo, você vê que nem óleo é água. Eu já peguei vários casos assim, tá bom? Então, esse sistema de freio aqui, ele trabalha, esse cilindro mestre, ele trabalha pra injetar, pra pressurizar óleo, não água. Se você botar água aí, lógico que vai ficar o freio esquisito, o pedal estranho, o pedal meio mole ali, o carro sem frear direito, tá certo? Então, a qualidade do fluido de freio pode sim, fazer um sintoma muito parecido com essa questão do pedal descer. O pedal desce, ele desce, mas não desce até o final, mas ele fica mais baixo do que o normal e o carro, você percebe que o freio não tá legal, não tá tendo aquela eficácia na frenagem, tá certo? Então, a qualidade do fluido de freio, tá bom? Todo fluido de freio, ele tem que ser trocado. Nenhum fluido de freio, nenhum óleo de freio, ele é vitalício, tá bom? Algumas marcas dão 30 mil quilômetros pra você trocar a cada 30 mil, outras marcas vão dar a cada 2 anos, independentemente da quilometragem que você rodou, outras marcas vão dar 40 mil, outras vai dizer assim, pra você inspecionar, né, a Hyundai mesmo é assim, pede pra inspecionar de 10 em 10 mil fluido de freio e a troca fica a critério do mecânico, quando ele achar que tem que ser trocado, né, mas deve ser inspecionado, existem alguns testes, existem umas sondas, né, que você consegue verificar a qualidade do fluido de freio, tá bom? Mas o fato é que toda ela tem que ser trocada, na linha Chevrolet é 2 anos, se não estou enganando, 30 mil quilômetros ou 2 anos o que ocorre primeiro, então tem que ser trocado. Se você não trocar, o óleo vai ficando velho, vai ficando velho, sem falar que ele vai, além de se transformando em água, derretendo muita umidade, ele vai criando uma sujeira aqui no fundo desse reservatório, semelhante a uma lama, uma graxa, uma borra que fica acumulando aqui no fundo e essa sujeira ela pode descer aqui para o cilindro mestre e o cilindro mestre vai ficar perdendo pressão, o pedal se pisa ele vai descendo, vai embora e o carro fica praticamente sem freio mesmo, ele fica freando somente em uma roda, às vezes na dianteira, na dianteira esquerda, na dianteira direita, tá certo? Mas ele fica descendo, então se ele perde eficiência de frenagem pela qualidade do óleo transformado em água e ainda danifica o cilindro mestre com a sujeira que fica acumulada aqui no fundo, do reservatório que desce para o cilindro mestre, tá certo? Então a qualidade do óleo faz isso. Outra coisa que pode fazer o pedal de freio descer ficar mole, eu já até comentei, falei, vou frisar mais um pouco, que é o próprio cilindro mestre, tá certo? O cilindro mestre ele dá um problema, pode ser com o tempo de uso, isso é normal acontecer com o tempo de uso, tá? Porque todo componente, toda peça em cima de um carro ele tem o tempo de vida útil, então quando chegar o tempo de vida útil desse cilindro mestre ele vai perder pressão ali no reparo, porque isso aqui é uma bomba, tá pessoal? Uma bomba de freio, uma bomba de injetar óleo, tá? É uma bomba, vamos dizer assim, manual, uma bomba que você tem que pisar no freio, tem que fazer uma força sobre ela para poder bombear o óleo, tá? Então ela é uma bomba, o cilindro mestre é uma bomba de óleo. Então ele tem ali uns reparos, tá certo? E esse reparo com o tempo ele dá um desgaste e quando você pisa no freio a haste vai entrando e ao invés de bombear o óleo, de expulsar o óleo, de pressionar o óleo ali, ele vai escapando o óleo pelos reparos, tá certo? Vai escapando o óleo e ele fica sem pressão, ou seja, o pedal de freio vai descendo e o carro não freia, o pedal fica mole, desce até lá embaixo e o carro vai frear uma roda, uma roda só dianteira esquerda ou dianteira direita e vai ficar com esse pedal mole, tá certo? Por conta do cilindro mestre, tá bom gente? Uma outra coisa aí fora o tempo de uso é justamente o que eu já falei, óleo contaminado com sujeira no fundo, desce para o cilindro mestre e danifica o cilindro mestre. Às vezes se você trocar o cilindro mestre novo, eu já vi isso acontecer, é só trocar o cilindro mestre novo e colocar óleo aqui, não ter esse reservatório para lavar porque tem que ter esse reservatório para lavar ele, para tirar sujeira, contaminação de dentro, o pessoal não tira, remonta com o reservatório todo contaminado, todo sujo, coloca óleo e começa a fazer o processo de sangria das rodas e aí o que acontece? Sujeira desce para o cilindro mestre novo e o cilindro mestre novo fica sem funcionar e a pessoa pensa que é um defeito de fábrica, ah, o cilindro veio com defeito de fábrica, mas não foi, foi um defeito provocado dentro da oficina, sujeira que desceu daqui para dentro do cilindro mestre, tá certo pessoal? Então, nunca cometa esse erro grave, gravíssimo, de montar um cilindro mestre sem lavar esse reservatório, sem tirar fora e lavar. Quando o carro já tem aí um histórico de uma revisão de uma manutenção sempre em dia, de a pessoa sempre trocar o óleo de dois em dois anos ou a cada 30 mil quilômetros troca esse óleo de freio, essa sujeira nunca vai acumular no fundo, então, isso libera, vamos dizer assim, a obrigatoriedade de você tirar esse reservatório para lavar. não vai ser necessário, não há necessidade, porque o óleo está sempre novo, não está acumulando sujeira, então, não é necessário tirar. essa retirada só se dá pelo fato aí do proprietário nunca ter trocado o óleo, nem sabia que tem que trocar o óleo de freio e aí vai estar muito sujo, então tem que trocar, tá bom, gente? Então, uma outra coisa que faz o pedal de freio descer e ficar mole é desgaste nas sapatas de freio, isso mesmo, nas sapatas de freio traseira, na verdade, na lona de freio, porque a sapata de freio é aquela parte metálica, o metal é a sapata e a lona é aquela parte de fibra que é fixada na lona. Existem alguns casos mais antigos que a lona de freio era fixada na sapata por meio de grampos de alumínio grampeado ali, eles eram fixados ali na sapata, os carros modernos, os carros mais novos, eles eliminaram esses grampos ali de alumínio para fixar a lona na sapata e aí essa lona agora vem o que? colada na própria sapata de freio então a partir daí a gente usa agora apenas a expressão a sapata de freio a sapata de freio do certo, do antes, por quê? porque agora é uma coisa só quando você vai comprar não vende só a lona então a gente fala sapata por conta disso a gente usava mais essa expressão de lona antigamente quando vendia só a lona hoje não quando você fala de sapata quando você me vê ouvi eu me referindo sobre sapata entenda aí na sua mente que eu estou falando da sapata completa da lona do desgaste da lona da lona que está colada além da sapata então se essa sapata se desgastar no caso lona desgastar o pedal de freio vai descer também tá pessoal ele vai ficar baixo deixa eu ir aqui atrás para comentar aqui mais uma vez então vai ficar baixo como é que vai ficar baixo aqui está o tambor de freio dentro vai estar a sapata de freio vai ter outros vídeos que eu já fiz mostrando aqui por dentro como é que é o desgaste que acontece e tal então quando a sapata com lona se desgaste aqui dentro fica só no ferro fica fininho tá certo então o burrinho de freio ele precisa abrir muito mais para poder empurrar essa sapata contra o tambor para poder fazer a freinagem quando o burrinho de freio o cilindro de roda abre muito mais ele vai fazer ele vai pegar uma quantidade maior de óleo e essa quantidade maior de óleo para vir tem que fazer com que o pedal de freio desça mais tem que descer mais para poder suprir aí essa quantidade de óleo e é justamente nesse momento que você percebe que o pedal de freio do seu carro está mais baixo do que o normal não é que ele vai descer até a tábua e o carro ficar sem freio existe aí uma pequena diferença entre cilindro e mestre que muita gente confunde o sintoma de cilindro e mestre que é o pedal descer até embaixo e o carro ficar praticamente sem freio na grande maioria das vezes ele vai frear apenas uma roda dianteira ou a roda esquerda ou a roda direita você perceber até arrasta quando você pisa no freio você arrasta na roda só arrasta uma tá e o carro desce o pedal até embaixo mas ele fica sem freio tá então muita gente confunde esse sintoma com esse sintoma da sapata aqui que é o pedal de freio desce fica mais baixo do que o normal fica ali meio pedal mas o carro freia tá o carro freia normalmente se você pisou no freio ele freia só está com o pedal baixo tá bom então existe essa pequena sutileza existe essa pequena diferença entre um sintoma e outro um falta freio mesmo e o outro fica freando só que com o pedal baixo tá bom o que falta freio é o cilindro mexe e o que freia com o pedal baixo é o desgaste nas sapatas de freio ela é praticamente no ferro ela vai ficar praticamente no ferro e aí o pedal de freio desce tá bom pessoal então a outra coisa que faz o pedal de freio descer de fato é a sapata de freio desgastada a solução é de fato a substituição dessa sapata de freio tá certo pessoal então gente é isso tá eu acredito aqui que eu já falei tudo que faz aí o pedal de freio descer ficar mole tá certo cabe aí cada profissional fazer os devidos testes e descobrir identificar aí qual o problema tá bom porque o mesmo sintoma como vocês viram aqui o mesmo sintoma de pedal de freio baixo vários componentes fazem tá bom então sem essa tá pessoal diz assim ah o meu carro no meu carro foi a lona de freio desgastado no teu também vai ser ou ah o meu carro foi o do mestre também no teu vai ser sem essa porque como eu tô falando existe vários tomas existe um sintoma só que vários componentes faz então o que é o correto é ir eliminando e fazendo os testes devido aos testes e eliminando item por item componente por componente até chegar no problema beleza então era isso aí que eu tenho pra falar pra vocês eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essas dicas se eu conseguir ajudar por gentileza deixa seu like pra gente ela é muito importante a gente ajuda com as dicas por favor nos ajude com o like tá bom se você é novo no canal se inscreve aí no canal também ativa o sininho das notificações pra o youtube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo na descrição desse vídeo eu deixei o link do meu perfil lá do instagram pra você clicar e lá também conhecer o perfil tá bom se possível eu peço encarecidamente pra você tá me seguindo lá também a gente tá começando a colocar conteúdo tem pouco conteúdo ainda mas a gente vai intensificar isso aí tá certo então vai ser muito bom pra você também tá lá pra receber muitas dicas técnicas tá bom e é isso pessoal meu muito obrigado forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo do canal ms dicas automotivas tá bom tchau 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 Obrigado.